Olá, boa noite a todos. A gente vai começar mais um vídeo hoje com uma oportunidade única de desconto. Além de um vídeo super especial com ofertas de até 50 reais, a gente tem uma oportunidade muito bacana para quem paga no dinheiro, seja por dinheiro nas lojas ou depósito pelo WhatsApp, acima de 300 reais você vai ganhar 5% de desconto e acima de mil reais, 10% de desconto até dia 31 de outubro, tá? E a gente vai começar agora com as opções que vocês escolheram para ver de até 50 reais aqui nas lojas, tá? Opa, ó, vou mostrar aqui para vocês, começando a numeração P ao G de menina, ó, 24,50 o conjunto Brandli, tá bom? Numeração P ao G. Outra opção aqui, R$19,90 apenas, da marca Fachini, ó, também numeração P ao G. Mais um P ao G muito bacana aqui da marca Dila por 27 reais. Que lindo esse short. Outra opção agora da Dila também por 38 reais. Hoje o vídeo é só de peças até 50 reais aqui para vocês, tá? Mais uma opção, ó, da Carinhoso, vamos ver o preço, R$39,00 o vestido da Carinhoso. Quem conhece Carinhoso sabe a qualidade que é e um preço desse só aqui nas conas, viu, gente? Mais opção agora da Mimai, Turma da Malha, R$36,00 o vestidinho do P ao G. Uma cor super bacana. Aqui um arraso esse vestido da Milon, ó, R$45,00, numeração P ao G. Que lindo. E agora entra na numeração 1 ao 3 de menina, ó. R$28,00 esse conjunto da Dila. Eu já quero pra mim, não tinha visto, vou levar pra minha filha. Ó, mais opções agora do 1 ao 3, R$42,50 também da marca Dila. Olha que linda a saia. Aqui, Malve Kids pra vocês, R$23,50 esse conjunto da numeração 1 ao 3. A gente vai mostrar várias numerações, é só acompanhar o vídeo, tanto menino quanto menina, tá? Hoje são ofertas de até R$50,00 aqui das conas. Opção aqui, R$18,50 esse conjunto da Fachini. Numeração 1 ao 3 também, olha que short bacana. Aí, vestidos aqui, numeração 1 ao 3 de menina, ó. R$38,50 esse vestido da Malve. Aí, a gente tem a opção aqui de vestido da Cativa, por R$39,00 esse vestido da Mini. Lembrando que a gente tem várias cores, tá, gente? Então, a peça que a gente mostra aqui tem outras opções de cores pra vocês. Aqui, Turma da Malha por R$44,90 esse vestido com um tulezinho e aqui o detalhe da bolsa. E aqui, do 1 ao 3, o último vestido de hoje. Esse daqui da Turma da Mônica, olha que lindo. Por apenas R$24,00, da marca Brandly. Deixa eu ver se esse daqui é do 1 ao 3. Não, esse aqui é do 4 ao 8. A gente mostra já, já. Vou mostrar pra os meninos, tá? Numeração P.A.U.G., ó. Começando com esse Monde aqui, por R$43,00, com shortinho de sarja. R$18,00 é o preço desse conjunto da Brandly, do P.A.U.G. de menino. Ó. Quem estiver gostando do vídeo, marca as amigas, compartilha. Porque novidade boa, a gente tem que compartilhar mesmo, ó. R$26,00, essa opção muito fofa da Kili. Aqui, mais Kili pra vocês por R$27,50, esse conjunto com regata de jacaré. E aí, a gente entra na numeração ao 3 dos meninos, ó. R$49,90 esse conjunto da Monde, com super short de sarja bem bacana. Aí, temos opção aqui, R$24,00 também, numeração do 1 ao 3, ó, da Kili. Quem tá acompanhando, vai contando aqui pra gente, ó. R$26,00, numeração 1 ao 3, da Brandly. E aqui, mais um 1 ao 3, olha que legal esse, da Fachini, R$26,00. Olha que short legal, esse com regata, tá? Aí, vamos voltar para as meninas agora, ó. Numeração 4 ao 8, a gente tem esse vestido bem lindo, da Milon. Tá saindo R$37,00. Aí, temos aqui a Lenice, por R$39,90, numeração 4 ao 8, com shortinho jeans. R$37,00, essa opção da Kili, ó. De conjunto 4 ao 8, com short saia. Da Dila, numeração 4 ao 10, por R$47,00, olha. Você gasta pouco aqui nas conas e leva peças lindas. Olha que lindo esse, gente. Muito legal pra vocês. Mais um Kili aqui, bem legal, do 4 ao 8, ó. Por R$44,50. Tá bom? E aí, temos mais opções pra vocês, ó. Vestido aqui, R$27,00. Olha que bacana. Esse daqui, R$36,00, numeração 4 ao 10. Olha aqui. Aí, temos mais um Dila pra vocês, ó. R$49,90, tá? Olha que lindo esse. Aí, temos outra opção aqui. Já é do 10 ao 16, da Amora. Vamos ver o preço. R$39,00 o vestido. Olha que lindo. De alcinha, com detalhe aqui. R$36,00 essa opção. Do 12 ao 18, também da Amora. Olha aqui. Ele tem duas partes, ó. Fica parecendo como duas, mas é uma só. É o único vestido, ó. A gente tá mostrando todas as numerações. Se você perdeu as menores, daqui a pouco o vídeo fica disponível. Você pode ver a hora que você quiser, tá? R$34,00 essa opção da Aerosfera Juvenil. Vestidinho também. Temos aqui da Brandly, ó. Com detalhe, com recorte aqui. Por R$39,90. E os conjuntos do 10 ao 16, daquilo e R$46,50. Esse conjuntinho do 10 ao 16. Aí, temos outra opção aqui. Esse é a Aerosfera. R$49,90. Olha que short bacana. Esse daqui é do 12 ao 18, também, ó. R$49,90. Com detalhe aqui. Na alça. E o último das meninas, ó. É esse da Amora. Que vem a saia. E aqui é um cropped. Ó. Com detalhe embabado. Por R$46,00. Do 12 ao 18, tá? Aí, a gente vai mostrar aqui os de menino, ó. Deixa eu puxar aqui do lado. Pra gente ver. 4 ao 10, da Playground, por R$37,00. Olha essa cor que legal. O short e a blusa vermelha. R$39,90. Opa! Essa opção aqui. Da Malve Kids. Numeração 4 a 8. Dos carros, R$32,00. O conjunto. Com short e regata. R$43,00. Opção 4 a 8, pra vocês da Malve Kids. Olha aqui o short. R$32,50. Essa opção agora do juvenil. Do 12 ao 16, da Brandy Lee, ó. Tão grande que eu nem consigo mostrar com uma mão só. Com short aqui. A Lenice. R$44,00. Do 12 ao 14. Olha que camiseta bonita. E o short cinza. De moletom. E do 10 ao 16, aqui. Brandy Lee. Quili, desculpa. R$46,00. Ó. Short de tactel estampado. E a última opção. Da Kili. Dos 10 ao 16, por R$46,00. Vou mostrar aqui o Verso Short pra vocês. E ó. Pra quem não pegou no início. Vou mostrar agora no final novamente, ó. A gente tá com uma promoção até o dia 31 de outubro. Nas compras em dinheiro. Acima de R$300,00. 5% de desconto. E acima de R$1.000, 10% de desconto. Aproveite. Você que compra pra uso. Ou você que compra pra revenda. Já garanta. O seu desconto no dinheiro. Ou pra quem compra pelo WhatsApp. Por depósito bancário, tá? Não deixe de vir até Ascona. Tira a print dessa foto. E vem até Ascona. E garante o seu desconto, tá pessoal? Muito obrigada. E boa noite. Tchau.